Atenção ao público presente, senhores jurados, atenção ao cronômetro, DJ, a partir de agora, contando o tempo! Mesmo a derecha, negra que não a favorita de gangazumba, não sabe dizer como é que faz, não tem senhora, não olhe a meus lados, mas quem não precisa de evidências, desvio, abra os olhos, veja-me, não só a populada, mas a sua volta! Sou um problema Não dizem que sou apenas mulher Essa mulher tem o que mais que é feliz É ser triste na ciência É possível gravar os anos É ser fértil assim Não dizem que olhará aquela negra 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 Sempre assim Muito bom Não dizem que é sua mãe Não dizem que é sua mãe Não dizem que é sua mãe Só que você deve movender Seja com a gente Atuadas na sua bem Eng Complete Relaxa Laura Dulce 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 사람들 Eu sou o líder, eu sou advier Que eu sou advier Vem, 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 vem Vem, 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 vem Que verdade Mas só, no tempo do livro, lá tem sorte, um grito de verdade.